As autoridades sul-africanas confirmaram esta quarta-feira que o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi entregue a agentes policiais norte-americanos e extraditado em jato particular pelos Estados Unidos da América. Manuel Chang foi detido em 29 de dezembro de 2018 no aeroporto internacional em Jonesburg quando estava a caminho de Dubai com base no mandato de captura internacional emitido pelos Estados Unidos pelo seu presumível movimento no processo das chamadas de dívidas ocultas. Tanto os Estados Unidos como Moçambique solicitaram a extradição de Chang por várias acusações. Após várias audiências, em 2019, no Tribunal de Magistrados em Campton Park e no Tribunal Superior da África do Sul em 2019 e 2021, a República de Moçambique apresentou pedidos ao Supremo Tribunal de Recurso e ao Tribunal Constitucional da África do Sul. Em maio de 2023, o Tribunal Constitucional recusou o recurso, invocando a falta de perspectivas razoáveis de sucesso depois de ter analisado um pedido de condenação e um pedido de licença para recorrer. Nos Estados Unidos, Chang poderá ser julgado pelos crimes de que é acusado ou declarar-se culpado e colaborar com a justiça americana no esclarecimento dos contornos das acusações. De Jonesburgo para a Rádio França Internacional, Maria Moçambique.